Durante o programa Bom Dia, Ministro, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri, explicou que o Brasil cumpriu as metas estabelecidas pela ONU com antecedência. Na verdade, o Brasil se propôs a superar a extrema pobreza. A meta da ONU é cair a metade em 25 anos, a gente caiu 70% em 10. Mas a nossa meta é superação da extrema pobreza. E, na verdade, o mundo, o Banco Mundial, Nações Unidas estão discutindo isso em escala global. Então, é preciso ter políticas de superação de pobreza, lato senso, nas suas várias dimensões. O governo desenvolveu uma plataforma muito interessante, chamada Bolsa Família, calcada no Cadastro Social Único, e que, na verdade, ela é, vamos dizer, coberta por um plano chamado Brasil Sem Miséria, que envolve, além da transferência de renda, também acesso a serviços públicos, por exemplo, creches, são prioritárias para os mais pobres, ou as escolas que têm mais pessoas de 50% dos seus alunos beneficiários do Bolsa Família, têm mais recursos, têm toda uma estratégia de inclusão produtiva, cursos técnicos, as próprias condicionalidades de educação ajudam na inclusão produtiva, mas têm ligação do microempreendedor individual com o Bolsa Família. Então, acho que existe um conjunto de políticas que já estabelecidas no Brasil para tornar essa superação de pobreza alguma página virada da nossa história. Há muito o que fazer, mas o Brasil dispõe de um arsenal de políticas públicas invejável, sob qualquer perspectiva. Bom dia, ministro. Assista a íntegra em youtube.com.br tvnbr.